A Polícia Rodoviária Federal vai atuar nas BRs de todo o estado com mais de 400 policiais Já a Polícia Militar Rodoviária, que fiscaliza as SCs, destacou o grande efetivo principalmente para a região de Blumenau e Gaspar, onde ocorrem as principais festas do mês Na operação da Polícia Militar Rodoviária do ano passado, foram registrados 114 acidentes com 77 pessoas feridas e 3 mortes Haverá um incremento significativo de policiais patrulhando essas rodovias faremos bloqueios em alguns locais, tanto para orientar quanto para fiscalizar o cumprimento de regras de trânsito Nas rodovias federais, o número de multas por embriaguez aumentou consideravelmente quando comparado os meses de janeiro a agosto do ano passado com o mesmo período desse ano Em 2012, foram 1.648 multas nos oito primeiros meses Em 2013, passou de 1.900 multas Mais de 700 motoristas foram presos somente neste ano por dirigirem sob efeito de álcool em rodovias federais Nas estaduais, foram mais de 500, um aumento de 73% em relação ao ano passado Para este ano, a expectativa é que o número de infrações e acidentes seja menor por conta da nova lei seca, que pune com mais rigor o motorista que insiste em dirigir embriagado A nova lei seca nos auxiliou muito, porque principalmente aquele motorista que se negava a fazer o teste de alcoolemia Antes ele ficava relativamente impune e agora ele, além da multa de 1.915 reais Suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo, recolhimento da carteira, ele ainda vai preso Obrigado 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 Obrigado